Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Bem-vindos à Democracia Radical. O programa de hoje tem como manchete 60 anos do golpe militar. O golpe militar de 1964. Todos nós temos experiências com relação a isso. Nós que estamos aqui na tela. Tivemos amigos que sofreram as agruras do golpe, se não nós mesmos. Mas nós vamos tratar disso já já, porque, muito preocupado com esse negócio da existência do céu, eu quero deixar uma reserva aí, porque a Edna ficou enchendo meu saco ontem, dizendo que eu tinha que me preparar para ir para o céu. Então, eu não vou deixar de qualquer jeito uma porta aberta. Vou pedir a Antônio Carlos Fernandes para pavimentar esta porta. Hoje é sexta-feira santa. O que é que isso representa? O que é que essa data representa para o mundo cristão? A iniciativa não é minha. A iniciativa é de Fernando Barros, meu querido amigo juiz, que pediu até a sua interlocução, doutor Antônio Carlos Fernandes, para brilhantar aqui a abertura do nosso programa. Certamente, a mensagem de Cristo, a mensagem da Igreja Católica, é uma mensagem de fraternidade, de generosidade, de capacidade de interlocução, de doação, de afago, de carinho. Parece que o mundo de hoje, todo mundo diz frequentar a igreja, mas esqueceram esses valores todos. Eu que não frequento nenhuma, tenho eles em mente todo dia. Doutor Antônio Carlos, o senhor tem a palavra conosco também. Edna Bessa, que já já vai dar um show. Aguarde, vamos lá. Em boa síntese, em boa síntese, a chamada Semana Santa inicia-se com o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Seguem-se outros ritos na segunda, na terça. Na quarta-feira, celebra-se a última ceia de Jesus com os seus apóstolos. E na sexta-feira santa, que é o dia de hoje, é o dia em que Jesus foi crucificado e foi morto. Temos o sábado de aleluia e já no domingo comemora-se a ressurreição de Cristo, né? E é muito importante para os cristãos estas celebrações, porque tem muita coisa inclusive simbólica, sabe, Alfredo? Uma coisa interessante, Edna, é que no dia de hoje a tradição cristã é de não se comer carne. O Papa Francisco até quebrou com isso, né? Mas é interessante saber, viu, Edna, a origem disso. Sabe por que que não se comia carne na sexta-feira santa? Não era nenhum prefeito propriamente religioso. É porque a carne era, como ainda é, um elemento muito, um alimento muito caro. Então, na medida em que os cristãos faziam a abstinência, não comiam carne naquele dia, sobrava dinheiro, sobrava alguma coisa para que se fizesse a caridade cristã. Era pra isso. Evitava comprar a carne para sobrar alguma coisa, para com esta sobra de fazer a caridade. Que é um entendimento meio mesmo dos cristãos de fazer a caridade com a sobra. A caridade a gente faz dividindo um pouco do que se tem. Porque você dá o que lhe sobra não tem muita, muito sentido. Agora, você tirar de si, do seu conforto, do seu consumo, alguma coisa para dividir com quem não tem, aí sim está o mérito, aí sim está a glória. Então, em boa síntese, a semana santa é isso. Tem muitos rituais, tem o padre e o papa fazem isso, eles lavavam, lavavam os pés dos apóstolos e beijavam. Ontem o papa Francisco beijou, lavou e beijou os pés de mulheres presidiárias. Vejam como esse papa tem dado um novo, uma ressignificação a muitos símbolos da igreja católica, como esse. Ele não beijou os pés, não lavou e beijou os pés dos homens que representavam os antigos apóstolos. Ele lavou os pés e beijou os pés de mulheres presidiárias. Mulheres, já é um significado. E presidiárias, né? Presidiárias que, para determinado pensamento, o presídio é para ser castigo e é para ser martírio. E o que o papa diz? Não, os presos cumprem a pena pelos crimes que cometeram, mas são perdoados pela igreja, são objeto de atenção da igreja católica. Depois, a questão de ter liberado todo mundo para comer carne, comer o que quiser, no dia de hoje. Ah, meu Deus, lá atrás, no tempo da minha avó, meu Jesus, a abstinência da carne. Olha, eu passei uma semana santa numa fazenda de amigos e a sexta-feira santa, Alfredo, as pessoas não tomavam banho, não penteavam o cabelo, não varriam a casa. Isso aí, no inferno, é desse jeito. Não, desde coberto. O cabelo toma banho, o sovaco fedoreto, os pés pretos. Não, era um significado de tristeza, de martírio, pela morte e pela crucificação de Cristo, porque naquela época a crucificação era a pena mais temida e mais dolorosa que tinha, porque a pessoa levava, nem sempre morria no mesmo dia, levava vários dias se sufocando e havia uma coisa cruel. As pernas do crucificado eram quebradas para que o corpo ficasse cada vez mais sufrido e mais pendurado, até ele morrer por falta de ar, insolação e coisa que o valha, não é? Hoje, 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 o significado da pena de morte, sabe onde é que está? Eu vou fazer coro com o Lula. Está lá na faixa de Gaza. Quem está sendo crucificado nos dias de hoje são aqueles miseráveis que estão morrendo de fome e de sede por causa da impúria humana. Eu vou ouvir, doutora Edna, acerca do mesmo tema e depois nós vamos discutir o golpe militar de 64. Vamos lá, doutora Edna, o que representa para os católicos, para os religiosos, essa sexta-feira santa que é celebrada em muitos países do mundo. Diga aí. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Antônio Carlos. Eu só vou complementar no fator histórico. Antônio Carlos falou muito bem e o nosso foco é para a gente pular para outro assunto. A tradição católica era tão forte. Hoje nós estamos comemorando 60 anos... Hoje não, não é? Nós estamos comemorando os 60 anos da ditadura, mas há 60 anos atrás, eu digo até menos até, os rádios não funcionavam. Eram aquelas músicas... Não existia programação em todos os rádios. Você vê que é uma coisa arraigada. Eu não vou dizer 60 anos, mas até 50 anos, todas as famílias, todas as programações não existiam no rádio. E o rádio era o meio de comunicação mais importante no contexto histórico dessa época. Realmente, os meus avós começavam segunda-feira. A segunda tinha o jejum, que é fundamental. Hoje, e hoje até nós usamos também, os católicos, é quinta, sexta, santa. Era jejum total. Do banho é uma realidade. Ninguém fazia absolutamente nada. Apenas naquela tristeza, porque o clima ficava triste, era uma maneira da solidariedade, da morte de J. Cristo, o maior comunista do mundo. Ah, junto com Maria, né? Claro que eu sou Mariana. Ganhador da mulher fantástica, como mulher e como santa, e mediadeira de todas as graças. Bom, vamos agora enfrentar o assunto que é pesadíssimo, um golpe militar de 64. Eu tenho experiências particulares. Quando eu tinha cinco anos de idade, menos disso, tivemos que fugir de Fortaleza e nos esconder numa cidade chamada Massapê. Até hoje, ela é quase nada. Imagine há 60 anos atrás. Uma coisinha de nada. Ficamos escondidos um tempo. Depois retornamos às coisas muito difíceis. Enfim, coisas da vida. Muitos amigos perseguidos, outros mortos, outros exilados. E nada disso era confortável. A ditadura prendia, matava, açoitava, calava, imudecia, torturava. Era isso que ela fazia. E há quem queira que isso volte. Doutor Antônio Carlos, O regime militar demorou 21 anos. De 64 a 85. Foi marcado pela censura à imprensa, pela mordaça à intelectualidade, ao artista, impedido de cantar, impedido de fazer poesia, impedido de escrever. Tinha censor em tudo. A perseguição política, nas repartições ideológicas, com o senador biônico, com o prefeito biônico, com o governador biônico, com o presidente da república militar. Era isso que nós vivíamos. Talvez essa garotada de hoje não saiba do que nós estamos tratando. Não experimentaram, não comeram o pão que o diabo amassou. Aí talvez tenha algum idiota ali da esquina. Oh, ditadura é legal, meu irmão. A ditadura é tão boa, besta, que tu pode se calar. Tu imaginou se tivesse uma ditadura de esquerda? Tu tava dizendo essa besteira agora? Se fosse na China, tu tava dizendo isso? Se fosse na Venezuela, que tu tanto fala, tu tava dizendo isso? Cara, não tava. Porque você morria. Vá ser gay na Rússia, vê se você não morre. Vá ser gay num Estado árabe, islâmico, num Talibã, se você não lhe mata. Se você for mulher e andar sem boca, se não lhe mata. Na Índia, o indiano, hoje, ainda se julga no direito de estuprar as mulheres. Os países são assim. Nações de pessoas doentes. Nós vivemos num canto que tá conseguindo se libertar e ser vanguarda do mundo. Doutor Antônio Carlos, o golpe militar de 64 não tem o que ser comemorado. Tem que ser registrado pra gente não cair nessa esparrela de novo. Como é que você analisa o que aconteceu no país e deixou marcas profundas, inclusive em sua amiga Dilma Rousseff? Alfredo, às vezes a gente comemora uma data, seja para desejar que aquele fato se repita por muitos e muitos anos, como a comemoração do nosso aniversário natalício, seja também para pedir a Deus que aquilo nunca mais se repita. Às vezes a data lembra uma tristeza e tal. O que foi 31 de março de 64? Tem vários eslúgans, tem várias denominações. Foi um golpe civil-militar, foi a quebra do Estado Democrático de Direito, foi uma mera intervenção militar, o Brasil estava em completa desordem, Jango queria transformar o país naquele comunista da Guerra Fria que os Estados Unidos impingiam na cabeça dos brasileiros mais incautos através de uma instituição chamada UZIS. A UZIS, essa UZIS, ela mandava uns filmes que passavam nas cidades do interior. Imagina! O Zaid! O Zaid! Desculpe a pronúncia. Não, não. O S-A-I-D. Então, lá no Jaguari, nem cinema tinha, mas chegou uma máquina de cinema na praça pública, um filme passando, como era o regime comunista, os comunistas entrando nas igrejas e quebrando os santos, pisando em cima dos terços, batendo nos cristãos, menino, uma coisa horrorosa. Eu tinha 14 anos de idade, isso está na minha cabeça, esse filme, até hoje. Agora, quem está fazendo isso é evangélico. Sim, sim. Aí, Alfredo, o que ocorre? O que ocorre? O que ocorreu? O general Mourão Frigo saiu lá das suas tropas de Minas Gerais, rumo ao Rio de Janeiro, para depor o presidente Jango. O presidente Jango assumiu, após a renúncia de Jânio Quadros. Olhe como o voto popular é uma coisa importante. O movimento de 64 é filho, irmão, pai, avô e tio, da renúncia de Jânio. Quando Jânio renunciou, deixou a nação, a céfala, mas tinha um vice-presidente que assumiu, mas os militares não gostavam do vice-presidente, como, nos tempos bem recentes, uma parte apoiava o então ex-presidente Bolsonaro. E alguém diz que foi uma intervenção constitucional. Eu não posso concordar com a expressão dessa. É como, por exemplo, o golpe que o Bolsonaro pretendia dar, com base na Constituição Federal, não instrumenta... Isso não existe. O golpe é a quebra da constitucionalidade. Não há possibilidade de golpe dentro do próprio regime constitucional democrático. Está certo? E aí, Alfredo, seguimos a barbárie que nós vimos, a perseguição, a criminalização, a morte dos inimigos do regime. Olha, lá na minha cidade do Jaguaribe, tinha uma família que era oposição ao governo. Pois, muito bem. Lá nem campo de aviação tinha, mas baixou um avião teco-teco lá, num local, sei lá como, sabe Deus como, e a primeira casa que os militares foram foi lá na casa do meu pai. Aí chegou e disse, Seu Evaldo, cadê fulano de tal? Que era a pessoa que eles andavam atrás. Aí o papai disse assim, Olha, eu não sei, eu nem conheço essa pessoa. Conhece sim. O senhor foi o padrinho de batismo dele. Olha o tamanho da informação, Alfredo. E aí prenderam esse rapaz. Ele morreu há pouco tempo atrás, mas depois da tortura, ele nunca mais foi o mesmo. Eu visitava, tentava conversar com ele. Meu amigo, deixa a gente avançar aqui. Pode avançar. Muito demais. Obrigado. Pode avançar. Doutora Edna, durante a ditadura militar, ela marcou-se inicialmente, em 68, um ato do Marechal Costa e Silva, o AI-5, o ato institucional número 5. Suprimiu direitos, caçou deputados, suspendeu direitos das pessoas, demissões, demissões forçadas, aposentadorias forçadas, perseguiu, fez o que pôde e o que não pôde. Concentrou poder, tornou outros inimigos. Eu lhe pergunto qual é o saldo dessa história? Diga aí, qual é a sua visão acerca do que a gente retira desses 60 anos? Tem que ser... A minha crítica à Lula nesse momento é que tem que ser, sim, teria que ter as suas comemorações para que as gerações futuras, essa geração presente que não sabe, tirando o Facebook, não sabe coisa nenhuma, ela, sim, por isso é minha crítica à Lula que deveria ter uma programação, sim. Não se justifica esse apego aos militares. Eu queria só entrar aqui no contexto. Nós estamos em 1962. Jango era um homem muito, muito... além do seu tempo. Jango era vice... Para não ser enfadônio, o Jânio renuncia, Jango assume. Ele vem de Getúlio Vargas, é o pupilo do Getúlio Vargas. Pulamos para Jango, e Jango era o homem errado, na hora errada, tudo errado, porque ele era o homem além do seu tempo. Jango tinha ideias de reforma agrária, Jango tinha ideias de uma estrutura totalmente diferente para os mais pobres, tudo ideias novas. Então, isso assustou a sociedade brasileira. Isso assustou... E Jango não tinha nada de político, Jango não era um homem político. Jango pensava que, na época, ele poderia fazer tudo isso e teria o abraço da sociedade. Então, vamos pegar esse termo. Outra coisa, nós estamos há 17 ou 18 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O que tem naquele momento, naquele contexto? O capitalismo e o comunismo. são duas correntes horrorosas. E a sociedade brasileira tinha, sim, medo do comunismo. Tanto é que a gente dizia... A gente não. Se dizia que comunista comia criancinha e comia criancinha, depois eu coloco no contexto. Então, a sociedade brasileira, como todas as sociedades democráticas, você vê a América Latina todinha no golpe, expulsar o comunismo. Então, quando você vê nesse contexto, é por isso, sim, que o golpe teve todo o apoio da sociedade brasileira. Ele teve do Supremo, ele teve da Câmara, ele teve do Senado, ele teve do povo. O povo não sabia, mas o povo foi lá contra o comunismo. É isso que tem que acontecer. Eu só tenho uma frase. Conclua, fique à vontade. Acontece o golpe, o ministro do Exército de Jango é Castelo Branco, um homem letrado, um homem, como disse minha querida mentora, Raquel de Queiroz, era altamente, era dar o golpe, tirar o comunismo e entregar para o civil. Ela dizia sempre isso em conversas. Entendeu? Então, entra o Castelo Branco era o ministro do Exército naquela época. Ele assume. Aí, daí, começa. Passo para a Zé Maria. Muito bem. Doutor Zé Maria, parece até que a gente está vendo uma história mal contada. Eu vou aqui tentar ver a minha visão de mundo e queria o seu comentário. Meu irmão, eu estava falando de AI-5. Se tivesse unanimidade, se tivesse apelo social, não precisava encher as cadeias de pessoas, não precisava perseguir, não precisava silenciar, não precisava exilar, não precisava fuzilar, não precisava de nada disso, não precisava fechar o Congresso Nacional. Três vezes, três vezes fechar o Congresso Nacional. Seu pai foi deputado, meu tio foi deputado. Eu estou dizendo isso porque eu vivi. No dia da cassação do Alencar furtado, meu tio reproduziu o discurso dele na Assembleia Legislativa aqui do Ceará. E meu tio não era comunista, era um democrata. O Estado perseguiu os brasileiros. Os militares torturaram, mataram, assassinaram em seus quartéis. Essa é que é a verdade. Não tinha unanimidade, não. Tinha mediocridade. Aí agora nós estamos relativizando. Houve um movimento, movimento de quê? Um movimento, se tivesse um movimento, tinha mantido o presidente constitucionalmente eleito. E se respeitava a democracia. O problema é que não interessava a democracia, interessava o golpe. Aí inventaram uma historieta, uma fábula que a mediocridade enterra. Porque eles agiram durante 21 anos suprimindo direitos. Senador biônico, prefeito biônico, governador biônico, o congresso fechado, senador de Araque. Que é isso, meu amigo? Militar sucedendo um e outro no poder, sem eleição, sem nada, eleição indireta, nem na Rússia, nem na China. Que democracia era essa, Zé Maria? Que exemplo de democracia era esse para o mundo que a gente tem que referendar e sequer aplaudir? Diga aí. Bom dia a todos, feliz Páscoa, né? Hoje é sexta-feira da paixão, né? Eu acho que é sexta-feira da paixão. Olha! Foi forte, viu, Zé Maria? Eu acho que é, foi forte. É muito a paixão. Primeiramente. Também não vou perder a piada também, não estou aprendendo. Primeiramente, toda ditadura, todo regime de exceção, todo regime que cerceia as liberdades políticas individuais, todo regime que atenta contra os direitos humanos, todo regime que tortura, todo regime que executa adversários políticos e pessoas que jornalistas, pessoas que contra eles se opõem, tem execrável, seja de direita, seja de esquerda. Não existe ditadura boa. Tem gente que acha que tem ditadura boa e tem ditadura ruim. Geralmente, as ditaduras alinhadas ao seu campo ideológico são mágicos necessários. São meios que são os fins justificam aqueles meios. Eu não penso assim. Agora, então, tem que ser, é condenável, eu acho que a gente tem que lembrar, né, tudo o que se perpetrou de negativo. houve um retrocesso no Brasil, muita gente diz que a economia teve um lado positivo, o milagre econômico, nada disso, o chamado milagre econômico foi um período de muita prosperidade, no final dos anos 60 até 1973, 74, nada teve a ver com o regime militar, ali foi um ciclo econômico e o Brasil pegou carona, como houve outros ciclos econômicos, que o Brasil pegou carona no momento de prosperidade do onda positivo da economia mundial. Agora, a gente não pode, aquela história que é muito fácil analisar o jogo depois do jogo jogado, o técnico errou, porque escalou errado, porque mexeu errado, porque não sei, depois do jogo jogado é fácil. Então, apesar de ter que se execrar esse período sombrio da história brasileira, nós não podemos descontextualizá-lo. Uma coisa é se esse golpe acontecesse, algo parecido com isso acontecesse agora. Realmente seria uma gravidade muito maior. Mas esse golpe de 64, como outros que ocorreram em diversos outros países, ocorreram no momento histórico do mundo em que havia uma guerra fria, havia uma disputa que estava muito acima do que ser ditadura, do que ser democracia, do que ser direita, do que ser direita. Havia uma ditadura, uma disputa do modelo econômico. existia um bloco, o mundo era capitalista, e havia um grupo, havia um movimento, havia uma onda, e a implantação de regimes comunistas. eu vou usar o nome comunista para, genericamente, em que se abolia a propriedade privada, o modelo privado de empreendimento, e a economia passava a ser toda estatal. E, com isso, vinha todo um contexto de ditadura política, ditadura, regimes de exceção, para manter esse modelo. Então, era isso que estava em disputa. Está certo? Se a gente for trazer para o dia de hoje o sistema, o sistema global de dominância econômica do mundo, hoje, que é, majoritariamente, 99% capitalista. A Rússia é capitalista, a China é capitalista. Isso aí balela, esse negócio do comunismo. O que impera lá são as grandes corporações, os grandes interesses, os grandes corporações. Então, esse pessoal, ele está se lixando hoje. Se é Bolsonaro, se é Lula, se na Argentina é Fernandes, se é Milley, muda muito pouco, porque a essência continua a mesma. A essência do capitalismo, do modelo econômico, continua a mesma. Naquela época, não. Havia esse grande risco. Havia, quer dizer, era uma situação de muito mais complexidade, de transformação, de risco, de transformação do que hoje. e havia realmente uma disputa. Havia um bloco liderado China, Rússia, Cuba, fomentando revoluções, tomadas de poder nos países capitalistas, principalmente nos países capitalistas, subsemovidos, como na América Latina, como o da África, da Ásia, para implantação do modelo comunista comunista geopoliticamente alinhado a eles. Então, você não pode abstrair todo esse contexto que havia naquela época, naquele período. Muito bem. Imaginando que uma coisa justificasse outra, aí a gente poderia imaginar muito mais. inclusive de que tudo aquilo que foi feito foi legítimo, torturar, matar, censurar, exilar, perseguir. Olha, Zé Maria, 173 deputados foram caçados, 173 deputados federais foram caçados. Isso aqui não se trata de há um momento, não tem momento. Isso aqui é perseguição política, ideológica, e durou 20 anos. Aqui, ao contrário da Argentina, lá mataram 30 mil, aqui mataram um pouco mais de 300, 400. 400? Pois é, doutora... De 300? 189. É, de Nath Teixeira também conosco. Mas tem os militares que morreram também. Teve quatro, talvez cinco. Mais? Bem mais. Não, sei. Uma linha morreu mais, talvez, no Rio Centro. Ou então ia morrer muito mais gente que no atentado do Bolsonaro, lá no Rio Guandu. Não, mas não coloca Bolsonaro. Vamos focar. Como não? Pois é, mas vamos focar. Vamos focar para isso não acontecer, porque eu não estou comemorando nada, não. Eu só estou registrando um momento histórico, não estou comemorando golpe nenhum, eu estou denunciando o golpe. Doutor Antônio Carlos, 173 deputados, 173 deputados cassados, amigos meus, a família dele morou no exílio, morou a 10 mil quilômetros daqui, um professor da universidade, foi fugido com a família. Eu vi amigos meus desaparecerem. Com 18 anos eu andava armado, achando que eu não vivia mais um mês. E sabe qual era meu crime? Era pensar diferente e não duvide que isso não podia acontecer, não, porque aconteceu com gente que não tinha nada a ver, um funcionário público, o Vladimir Herzog, presidente e diretor-geral de uma empresa de televisão estatal, foi torturado e assassinado dentro do DOICOD em São Paulo. Entrevistei o filho dele e vou só lhe dizer mais, eu fui advogado de gente aqui do Ceará que foi, era vereador, foi cassado da Igreja Católica, teve que ir para a França e eu fui advogado desses senhores na Comissão de Direitos Humanos em Brasília e na Comissão de Anistia. Eu queria, se eu parecer, porque parece que, ah, isso não aconteceu. Para mim, aconteceu com todo mundo que estava no meu entorno. Ninguém disse que não aconteceu. Porque eu pensava diferente. Mas ninguém disse. Eu estou dizendo, mas não pode se justificar, não cabe a justificativa. A gente agora diz o que não vai acontecer com a Venezuela. E a Venezuela, faça o que eu fiz, bote um revólver na cintura e vai resolver. É isso, a autodeterminação dos povos, Zé Maria. Não precisa de intervenção de ninguém, não. O povo de lá resolve sua bronca. Não, não é assim não, meu amigo. Não. Vai lá, resolve. Por que você não bota uma revólver? Vai lá. O direito a só... Os palestinos vão resolver. Bote um revólver na cintura e vão lá. Queira ditar o seu entendimento. Bom dia, bom dia a todos e todas. Que isso, hora que pariu. é o Antônio Carlos? Antônio Carlos. Vamos lá, doutor Carlos. A Edna chegou dos Estados Unidos louríssima. É hoje. Vamos lá, Antônio Carlos. Cheia de dólar. Cheia de dólar. Cheia de dólar. Não sei nem onde é que... Não sei mais nem contar. Os dedos estão tudo doentes de tanto que contar dinheiro. Alfredo, eu de nenhuma maneira relativizaria o movimento de 64, dizendo que naquela época o contexto era outro e dando, de certa forma, uma justificativa para o que houve, que matou pessoas, muitas, que torturou mães, colocando ratos na sua vagina, na frente dos filhos. Jamais eu relativizaria para tentar, com uma vírgula sequer, justificar os fascínoras daquela época, que mataram, que torturaram, que perseguiram, que jogavam gente no mar, com pedra no pescoço, para que o corpo nunca mais fosse encontrado. Eu não tenho uma vírgula de relativização para aqueles criminosos. Eu só exceto do meio deles, não é porque é cearense, o Castelo Branco, porque, como a Edna colocou muito bem, Castelo Branco, sim, pela posição que estava, liderou o movimento de 64, mas ele queria, devolver o governo aos civis, tão logo pudesse. Os outros generais foi que não queriam. E chegou-se ao ponto de você ter, por exemplo, um Figueiredo que lá na sua baia onde criava cavalos, à custa da nação, ele ficava arriscando numa falta os dias que faltavam para entregar o governo. Ele tinha horror ao poder, ele tinha horror ao povo, ele dizia que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Eu não tenho uma vírgula para colocar de apoio e nem de relativização àquela insanidade que houve em 1964. Quem quiser que tenha, quem quiser que faça seu discurso maneiroso, tentando justificar aquele movimento, não, eu recrimino, eu abomino, eu mando para o quinto dos infernos quem fez aquilo. Bom, eu vou pedir aqui à Edna Bessa a oportunidade para a Edna Teixeira que faz um tempão que não participa aqui do nosso programa, que ela possa falar. Se você conceder essa gentileza, fica aí o agradecimento. Se não, nós vamos tocando aqui do jeito que dá. Estou falando aqui com a Edna Bessa. Querida Edna Teixeira, vivemos momentos muito difíceis na época da ditadura militar. O Brasil tinha eslogans assim, Brasil, ame ou deixe. Está certo dizer para uma pessoa que é patriota deixar o país porque tinha dono no país e que você não era bem-vindo, não era bem-vindo a sua permanência no país. Ou você ama aquela porcaria do jeito que está. Ou então, aliás, é como se fosse assim, você vivia um relacionamento atroz com seu marido e todo dia ele açoitava e ele dissesse ou você me ama ou você me deixa. Vá comer lixo no meio da rua. Então, se você quiser ficar comigo, apanha todo dia e fica calada de preferência. Mais ou menos isso. A ditadura foi mais ou menos assim. Mais ou menos dessa forma. 21 anos se passaram. Lhe pergunto qual é o saldo a redemocratização foi bem-vinda, o que estamos vivendo hoje deveria ser o que vivemos sempre, o que deveríamos ter vivido sempre ou ainda tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente ajustar, o que está aqui não é perfeito, mas eu queria a sua análise. Diga aí. Bom dia, Alfredo, bom dia, Edna Bessa, obrigada por ter me cedido a sua vez. Estava com saudade de vocês. Os horários do programa não eram compatíveis para eu participar enquanto estive lá cuidando do meu irmão. não sei se as pessoas sabem que eu estava lá cuidando de um irmão solteiro, enfermo, que mora sozinho. Não sei se comentário, não. Pois é, eu passei dois meses cuidando dele e era um horário que geralmente era a hora da radioterapia, sempre estava em hospital, essas coisas, e por isso não pude participar. Eu agradeço a todos e também quero cumprimentar o Antônio Carlos, o Zé Maria que não está aqui e as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer fazer parte dessa equipe tão preparada, me sinto a menor de todas. Muitas vezes nem estou preparada para o debate, para determinadas pautas, não estou à altura, mas... Menos, Zé. Não estou confiada. É verdade. É verdade. Por exemplo, a economia, eu não entendo bem, a gente não domina tudo, não é, Edna? Então, muitas das pautas, às vezes, eu não estou à altura de discutir, porque não sou especialista. Mas, em relação a essa época terrível que foi submetida os brasileiros e as brasileiras, e eu quero aproveitar a oportunidade, sabe, gente, para agradecer ao povo heróico a quem nós devemos o retorno da democracia, a que nós devemos hoje a liberdade de poder nos expressar, porque eu me lembro que eu morava no Rio nessa época e nós tínhamos medo, inclusive, dentro de ônibus, tinha infiltrados, militares infiltrados para ouvir as conversas. e uma vez eu presenciei uma pessoa ser levada apenas por causa de uma fala, de uma crítica ao governo da época, que, se eu não me engano, na época era o Geisel, e eu vi, fiquei muito preocupada com aquela pessoa que foi tirada do ônibus. Já pensou, nós temos essa liberdade, nós devemos aqueles a quem hoje muita gente aponta o dedo e chama de guerrilheira, como falam da Dilma, quando diz que a Dilma usou a arma, porque naquela época eram os heróis que hoje nós devemos a ele, devemos ao Genuíno, ao José de Seu, à Dilma, os mais conhecidos, inclusive a Idelgar Anjo, que o filho dela foi morto e que não... Ela morreu também depois... E o Stuart, Anjo, inclusive era um jovem, e aí ela não pôde... Morreu lutando para saber onde estava o corpo do filho dela, não é? E muitos ainda choram porque a gente precisa viver o luto, não é? Quando a gente perde alguém da família, a gente precisa viver esse luto, faz parte do ser humano, mas, infelizmente, aqui no Brasil houve a anistia, e neles não pagaram, os militares não pagaram pelos seus crimes, os crimes como aquele brilhante úster, que ele colocava rato na vagina das mulheres. Tem um caso, eu acho bom exemplificar para as pessoas estarem assistindo, não sei se quem leu aquele livro que fala sobretudo da tortura, eu não consegui ler tudo, porque é horrível, a gente não consegue ler porque são muitos horcores, né? tinha um casal que eles foram buscar em casa, levaram lá para o Doicódio, já estou contando essa experiência, levaram para o Doicódio, como eles não entregaram a quem eles queriam entregar, eles foram na casa deles, trouxeram duas crianças, encheram um tonel de gelo e botaram as crianças dentro para os pais ficarem assistindo e a poder entregar os seus companheiros de luta que estavam lutando pela volta da democracia para evitar as torturas e as mortes, porque falar a verdade naquela época significava entregar os companheiros que estavam lutando pela liberdade de expressão que hoje as pessoas, muitos, interpretam errado o que é liberdade de expressão e pedem a volta da ditadura. Parece que não sabem o que é ditadura. Muito bem, doutora Edna Teixeira, muito obrigado. Vou ouvir aqui a generosa Edna Bessa. Doutora Edna Bessa, a sua chará suscitou uma questão que foi a anistia. Anistia ampla, geral e restrita. Mas observe, uma parte foi para a cadeia, uma parte foi exilada, outra parte foi imodecida, outra parte foi assassinada e os corpos nem encontrados foram. Uma parte foi julgada, condenada, pegou cadeia, Dilma, pegou cadeia. A anistia foi para quem, honestamente? Foi para quem torturou, foi para quem perseguiu, foi para quem matou, porque os outros foram condenados e julgados. o resto é demagogia. Por isso que o senhor bilhante Ustra morreu ainda na condição de militar. Aí teve uma, aumentou de patente, tornou-se marechal nesse último governo aqui. Eu lhe pergunto, a anistia foi para quem? Diga aí. Olha, em nenhum momento houve a intenção de relativizar a ditadura. Não aconteceu isso em nenhuma fala aqui de relativizar. Apenas se colocou no contexto até Getúlio, até o Castelo Branco. Essa era a realidade. Não foi você, não, Égna, foi Zé Maria. Não, não, eu estou falando também de mim. Em nenhum momento eu vou me relativizar. Não, aquele contexto até o Castelo Branco era a verdade. Aí, depois é que a sociedade acorda, depois que vem a repressão, depois que vem a loucura das torturas e impressionante, impressionante, porque o brasileiro é burro e faz a censura, a censura à imprensa, jornais como o Globo, jornais como a Folha de São Paulo, o Pasquim colocava receita de bolos na capa do jornal, porque não podia colocar as notícias. Então, todo esse processo contra a imprensa, contra os artistas, olha, e um detalhe, foi onde os artistas, Chico, Caetano, produziram mais e melhor usando a inteligência com o período fértil desses homens talentosos e de tantos outros, o teatro, a imprensa, todos os livros também. as vitaminas que ajudavam também a inspiração deles, as vitaminas. É, também existiam. Então, todo esse processo, claro que ninguém concorda com isso. Agora, voltando à anistia, é ridículo, é por isso que o brasileiro é burro, mas era o que era possível naquele momento. foi errado? Foi! Deveria um governo que antecedeu o Fernando Henrique, o Lula, fazer alguma coisa para melhorar? Eu concordo com a pessoa que falou sobre os desaparecidos, que tinha que ter museu, eu também concordo para essas gerações, mas era o possível. Não podia, é ampla, é irrestrita, sim, aconteceram muitos erros, mas era o possível naquele momento. Ou a gente engolia, como a gente engoliu, ou então não tinha nada. Era um congresso. E veja, desde essa ditadura nós ainda temos resquícios de ditador. Mas não é só um lado, não. É o lado da esquerda, é o lado que se diz da direita. Ainda tem resquício na sociedade brasileira de ditador, de mandão, de arrogância, de prepotência. Nós enxergamos em todos, em todos. Não sobra um para contar a história. Boa verdade. Doutor José Maria Filomeno. E aí nós vamos tratar de anistia. Já fazem 40 anos da redemocratização. o ano que vem completa, 40 anos da redemocratização. Não já houve tempo suficiente para se estabelecer no país um tribunal e julgar os criminosos da época? A Argentina, essa semana, condenou 10 ex-agentes à prisão perpétua. Agora, essa semana, por que o Brasil não segue o exemplo da Argentina e o exemplo do mundo? Ou nós vamos fazer de conta que não aconteceu, vamos ser permissivos e dizer, ah, mas aquilo era daquele momento, era assim mesmo e tal, e pronto, e deixa para lá, e fica por isso, e nós vamos dar corda para outro maluco se julgar no direito de fazer isso. Eu tinha um conhecido que torturava a gente. Pergunta se ele passou um dia na cadeia, e era dentro de quartel. Diga aí. Zé Maria, só um minutinho, é uma boa sugestão que você está dando e eu assino embaixo para que um governo democrático como Lula faça isso. É, tem que fazer mesmo. Tem tantos ministérios dos direitos humanos aí, direito da mulher. Esse direito dos humanos isso é só, é uma coisa de araque, esse besta. Ele não é besta, não é arrogante e pré-potente. É, muito é besta. É, sou eu. Então, eu acho fundamental, fundamental isso. Não faz nada esse cara, inútil. Boa ideia. Silvio Almeida? Sei lá, só sei que ele é um afrodescendente metido a besta, sociólogo e não sei mais o quê. É assim que ele se define. Doutor Zé Maria. Silvio Almeida mesmo, o nome dele. Doutor Zé Maria, vamos lá, querido Almeida. Desculpa, Zé Maria. Não, tranquilo. Olha, o que acontece? Primeiro, não é questão de relativizar. Eu não relativizei, eu disse que toda ditadura tem que ser execrada, seja de direita, de esquerda, seja mais forte, mais fraca, não existe meia ditadura. Ah, ela é meia ditadura, é uma ditadura leve. Não. Todos aqueles que praticam crimes contra os direitos humanos, crimes contra os direitos políticos, crimes contra a vida, tortura, crimes hediondos, têm que ser execrados e, se possível, punidos. O que eu contextualizei é porque você não pode analisar como se esses fatos estivessem acontecendo hoje. Você tem que contextualizar dentro do momento histórico, dentro de tudo que permeava o momento histórico. É a mesma coisa, por exemplo, eu não vou agora execrar totalmente toda a obra, toda a contribuição que os grandes filósofos gregos deram. Vamos imaginar se a gente relativizasse a situação do Stalin. Aristóteles, Platão. O Pote. Porque eles eram escravocatas. Ah, eles tinham escravos. Tinha escravos. Essa turma não é. Então, eu vou execrá-los por um momento histórico. Eu tenho que ver. Eles eram escravocatas dentro daquele momento, daquela época, daquele momento da humanidade. Como você tem muitos, inclusive, grandes pensadores do iluminismo que deram estupendas contribuições para a democracia, para o pensamento da liberdade, da fraternidade, para o pensamento para aquilo que hoje alicerça, os princípios, valores contemporâneos. Mas e a ditadura, Zé Maria? A ditadura do Brasil? O Russo. O Russo. Eu queria muito ouvir, Zé Maria, sobre a ditadura do Brasil. Porque você é muito preparado. Não, eles eram racistas. Eram racistas, declarados. abusavam das suas mulheres, dos filhos, de não chegar a ter... Os ditadores? Os do Brasil? Não, os grandes pensadores. Eram racistas. Está certo? Lá no está Benjamin Franco, nos Estados Unidos, que é lá um grande... é um dos pais da América, tem um pensamento em cientista também. Então, você tem que contextualizar o comportamento que eles tinham com a realidade da época. Agora, em relação à anistia, o que acontece? Eu tinha 15 anos ali no momento da anistia, lembro bem, mas já tinha-se muito assim, eu não digo consciência, alguma consciência, não tinha o engajamento que o Alfredo tem, tinha, mas eu tinha... Aprender mais velho! Não, 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 não. Mas olha só, qual era o grande lema, a grande bandeira? Anistia ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita. Por quê? Porque a ideia inicial é de se anistiar os crimes políticos. Ou seja, o cara foi preso, caçado, porque era comunista. Porque era comunista. Porque tinha... Defendia eleição direta, porque denunciava que nós estávamos sobre uma ditadura. Porque tinha livros de Marx em casa. Então, os crimes políticos. A anistia não ia contemplar os crimes comuns de roubo a banco, de assassinatos, de tortura, porque tinha tortura também praticada pelos guerrilheiros. e se queria que a anistia fosse ampla para todo tipo de crime que tivesse alguma relação com o regime político. Mesmo crimes comuns, mesmo crimes contra o patrimônio, mesmo crimes contra a vida. Então, é por isso que... Ah, aí os midama. Então, tem que abranger os dois lados. A anistia ampla, geral e restrita para todo tipo de crime dos guerrilheiros e dos agentes públicos também. É por isso. E a anistia deu-se dessa forma. Doutor Antônio Carlos, dois minutos para o senhor. Anistia. Existem pessoas que participaram da guerrilha. De guerrilha, movimentos foquistas. De meia dúzia de gato pingado. Besteira. Quem mais juntou gente foi o PCdoB que juntou 60 rapazes para morrer lá no meio do mato lá da guerrilha do Araguaia. Burriso. Achando que iam fazer a revolução cubana, a moda serra e a maestra. Iam descer do mato para as cidades, iam dominar tudo. Pirados. Nunca fizeram autocrítica. Porém, mas eu não quero nem falar dessa besteira, não, que a história vai um dia emparedá-los. Mas vou chamar atenção para outro fato. Essas pessoas que botaram revólver na cintura eram aqueles que não tinham espaço e queriam morrer e iam ser alcançados. Eu tinha certeza de uma coisa. Olha, ninguém me pega vivo. Carrega o corpo, mas o vivo, para me torturar, eu que dou maior valor a dor, esqueça. Eu mato o primeiro que chega perto de mim. Quero nem saber quem seja. Entendeu, meu irmão? Por isso que eu digo, cada qual faz sua autodeterminação. Eu não aceitava, eu combatia, não me escondia e sabia que a minha hora chegava. Porque os meus amigos estavam indo embora. E neles não eram guerrilheiros, não. Ninguém era guerrilheiro. Então, eu nunca dei um tiro em ninguém. Eu tinha arma para me proteger. Porque eu não ia aceitar isso. Eu lhe pergunto, olha, 40 anos depois, tem nego doido querendo a mesma porcaria de antes. Diga aí. A gente não aprendeu. Para falar de amnistia no contexto atual, eu quero lembrar que tramita no Congresso Nacional projetos de lei para amnistiar os que tentaram o golpe agora que seria insetado no final do governo Bolsonaro e após a eleição do presidente Lula. É para contextualizar? Está contextualizado. Está tramitando processo que pede amnistia para eles. Está bom? Vão conceder? Só para o mesmo lado. Só para o mesmo lado. Presta atenção. Porque o outro lado não cometeu o crime. É só um lado que comete o crime. O mesmo que foi amnistiado da outra vez. Não foi... Nunca sentou num banco para ser julgado. senhores e senhoras, discutimos bastante. Ainda tem um minuto? Tem um minuto. Fique à vontade. Vai lá. Um minuto para lembrar de Frei Tito. Um minuto dedicado a Adalberto Alencar com o livro dele. Não sei se vocês veem na estrada. Um espetáculo. Um grande amigo. Pessoal que admira. Um minuto também a todos que agradeceram. A gente generoso me recebeu na casa dele em Estocolmo. Fica aí. Eu agradeço. É uma figura. E um minuto para dizer Feliz Páscoa para todos vocês. E um minuto para dizer Feliz Páscoa. A gente pode continuar aqui só a dizer... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Para a gente não... Não, calma. Vamos fazer o seguinte. Nós encerramos aqui para a TV e continuamos uns minutinhos mais aqui para dar oportunidade às pessoas falarem. Estão querendo falar. Fique à vontade. Diga aí. Estamos livres. Bem anárquico. Vamos lá. Fique à vontade. Não fique em silêncio, não. Não, que não me dá certo sim. Pois é. Um minuto para Adalberto. Um minuto para o livro dele, para a história dele. Um minuto... Fica convidado. Faça as honras, convide o Adalberto. Vou convidar. Uma grande alegria. Pronto. E um minuto também. Eu não posso deixar de... Não era... O pai dele, o Chico Alencar, foi para a Suécia com a família. Olha, uma dificuldade imensa essa pessoa chegar lá. Conseguiu criar os filhos dele todinho em outro país. As pessoas aprenderam outro idioma, outros costumes. Uma loucura, meu amigo. Uma loucura. E um minuto para Jesus Cristo, para aqueles que creem, que morreu na cruz. Hoje é a sexta-feira da paixão. Nós comemoramos aquele que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter direito à salvação, nossos pecados perdoados, para quem crê. Não é, Ed? E um minuto para o Rogério também. Rogério, eu concordo com você. Eu lembrei, não é que eu gostasse dele, não, mas eu gostei. Mas eu lembrei do Morão, sim. Muito bem. Um abraço para o camarada Morão Cavalcante. Mas isso quer dizer que eu gostava dele, mas eu me lembrei do doutor Morão, sim. Um minuto para ele. Saudoso Morão, saudoso Morão. Bora, Zé Maria. Bora, Antônio Carlos. Bora, Antônio Carlos. Bora, Zé Maria. Um minuto para você. Para você lembrar. Eu só queria dizer à Edna que eu não tenho que pedir perdão dos meus pecados porque eu sou um nocento, um homem tão bom. Rapaz, eu não sei não. Eu vou encontrar tanta gente no inferno, meu amigo. Vou te contar. Vai ser bom demais, hein? Vai ficar sozinho. Vai ser bom demais. Quando você estiver chegando lá, eu faço a maior festa, menina. Estou até por fora. É o contrário. É o inferno. Eu sou um pecador, eu não vou ser tão... Capete vermelho. Eu não vou dizer, eu não disse, Edna, que você vinha para cá. Zé Maria. Maria, um minuto para... Um abraço. Um abraço para a Eugênia, minha amiga. Um abraço para a Tônia Baima. Um abraço para os seus filhos, que eu amo, viu? Maravilhoso para os familiares de todo mundo. Olha, eu quero só elogiar o programa de hoje, que foi de alto nível. Ele trouxe um debate do tema que é muito relevante para a história do Brasil. Nesse período, nesses 20 anos, marcou a história brasileira. Você tem duas ou três gerações que não sabem o que foi em 1964. Não tem noção. Não tem noção. Como não tem noção que era hiperinflação, que o Brasil sofria, e tantas outras coisas que hoje a gente, quando fala, tem até assim uma... Não tem saudade nenhuma. 80% ao mês, Zé, no governo Sarney. 80% ao mês. Loucura. É loucura. E os fiscais do Sarney? Eu estou muito satisfeito com o retorno da minha querida amiga Edna Teixeira. Eu estava sofrendo de abstinência de Edna Teixeira. Abstinência. Olha! Bom, cuidado, porque você pode ter um over 12 e vai se arrepender do que disse. Não falte mais, viu? Venha todos os dias. Olha, rapaz, tem um bocado de coração, você viu aí? Ô, Zé Maria, você é filha... Ô, meu filho, você vai se arrepender. O único solteiro dessa tela sou eu. Olha aí. Você está vendo aí, viu? Você está vendo aí. Mas ele já foi pedido em casamento, não é, Zé Maria? Ei, Alfredo, ele foi pedido em casamento, mas ele rejeitou. Não, ele é muito sabido. Ele disse para mim que só quer conversa com mulher que pague as contas dele. Pois é, ele acha que eu sou pobre. cheio de dólar, então até por fora, rapaz. Tchau. Até com outros em casa. Tchau, gente. Um abraço, um beijo aí para todo mundo. Primeiro de abril, primeiro de abril, não é coisa de primeiro de abril, julgamento do Sérgio Moro começa segunda-feira que vem. Forte abraço. Um abraço para a Sônia Baima, para a Fátima, Vila Nova, e para todos os colegas. Um abraço para todos. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, abraço.